Shakespeare não é apenas a figura central do cânone ocidental, ao lado de Cervantes, ao lado de Dante Alighieri. Ele criou a noção que temos do que é humano. Sua obra torna acessível a qualquer um a sabedoria que só um filósofo pode possuir. É uma filosofia imediata que se dá nos dramas, na mistura de tragédia e comédia, nas passagens em que Hamlet toca no problema da metafísica e Ray Lear conclui que o mundo é irrecuperável. Hamlet é o personagem mais sábio de toda a literatura. Shakespeare escreve tudo na forma mais natural e não basta uma vida para abarcar tudo o que ele ensina. Shakespeare é o supremo artífice da sabedoria. Eu sempre descubro uma nova lição em poemas e aforismos embutidos em seu teatro. Só Shakespeare salva.